E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui em FaleuCurve, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, estamos de volta aqui com a nossa série da Sniper Sem Mira. Dessa vez, né, não teve como escapar. Vocês falaram aí da cara a mim. Ai, que bosta, mano. Foi o comentário mais curtido do último vídeo da série, né? Comentário do Spectro e o outro do Cauê. Então, estamos aqui, né, jogando de cara, bim. Vamos ver o que vai sair aqui dessa bagaça. Antes de começar o vídeo, né, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E já comenta a próxima Sniper do próximo vídeo que vocês querem, mano. Lembrando que o comentário mais curtido vai ser a Sniper que eu vou usar. Então, capricha aí que, quem sabe, eu escolho a Sniper que você quer. Cara, o bom de jogar de cara, bim, assim, é que dá pra fingir que ela é um assalte. Que é basicamente o que eu tô fazendo, véi. Aí. Toma, vagabundo. Vagabundo. Mano, já vamos ficar esperto aqui. Ó, 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 ó. Nossa, que susto, mano. Eu, hein. Ó, ó. Nossa. Para, viado. Porra, mano. Então, gente, como é que anda a vida aí? Vamos conversar um pouquinho, né? Essa série sempre foi mais conversada do que jogada. Então, não vai ser diferente dessa vez, né? Calma aí, que meu celular tá nas apitação aqui. Ô, caceta. Aguenta. Aguenta, 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 aguenta. Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Salvamos, galeris. Salvamos. Quatro killzinhas já. Venha, safado, venha. Ai, ai, fodeu. Ai, fodeu, fodeu, fodeu. Meu Deus. Isso, isso. Deu certo. Isso, boa, boa, boa. É vacilo isso aqui, cara. Vacilo. Ó, os cara... Os cara não tem nem chance aqui, viado. Caralho, será que eu consigo um streak da hora jogando com essa arma? O foda é que... Não é facinho, facinho, não. Porque se você errar umas balas... Nossa, caguei, mano. Nossa, caguei demais. Meu Deus do céu. Ó, eu tô no streak, cara. Tô no streak. Tem um cara correndo aqui. Nossa, tem... Nossa. Meu Deus, mano. Tô com medo. Não, 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 não. Ai. Nossa, eu tenho problema, cara. Eu tenho demência, cara. Meu Deus. Meu Deus. Bora, bora, bora. Vai ter umas galerinhas aqui na casa. Nada que a gente não consiga resolver, né? Só que eu gostaria muito que a minha tela não tremesse. Seria muito bom, cara. Pois é, gente. Converse aí comigo nos comentários. Me fala o que vocês estão achando aí do... Do canal, dos últimos vídeos. Se vocês estão curtindo. Eu tô gostando pra caramba. Tô achando que tá da hora. Eu tô curtindo fazer aqueles vídeos... Estilo vídeo que eu falo da Activision. Vídeos, assim, mais... Comentados, né? Em cima de gameplay. Tô achando da hora esse estilo. Queria saber de vocês. O que vocês acham? Ah, para, né? Bom, pelo menos tá dando certo aqui, cara. Porque é apelão isso aqui. Isso aqui é um Assault Rifle, velho. Isso aqui é um riff de assalto, Vian. Não dá nem pra comparar com as gameplays das outras Snipers, cara. Completamente diferente. Mas é isso aí. Ô, meu Deus. Então, eu vou trazer mais alguns vídeos. Naquele estilo. Só que falando sobre outras coisas. Aí, eu preciso que vocês me dêem um feedback. Pra eu saber se vocês estão achando legal ou não. Entendeu? Mas, eu vou fazer o trem bem feitinho. Nossa! Nossa! Vem! Errem! Vem, tiozão. Vem! Cadê os caras? Ixi, vai ser uma galera aqui, ó. Ou será que eles vêm de cá? Não, eu não sei. É, acho que eles vão estar dos dois lados aqui, né? Ixi, olha a galera aqui também. Ixi! Bora, galera! Bora, galera! Ó, o cara subiu aqui. Os outros spawnaram ali. Vai pular. Pulou. Nossa senhora! Vinha no 26 barra 6. Isso foi da hora. Foi da hora. Bora pra próxima. Eita, olha, eu fui a final. O que que eu fiz? Caralho, muito apelão, velho. Isso é muito apelão, velho. Meu Deus. Mano, olha o mapa que os caras escolhem pra mim, velho. Meu Deus do céu. Ainda bem que é sem mira, porque se fosse com mira, mano, você tá maluco. Eu ia dar certo nunca, cara. Nossa, a galera aqui, mano. Tá em cima. Roubaram minha kill, safado. Beleza, tá suave. Nossa, que isso? Tomei balinha. É. Menino, não anda enquanto você atira, menino. Já falei isso várias vezes. Galera, não me ouve. Não pode fazer isso, cara. Tem que aprender a parar enquanto você atira. Nossa, é muito difícil quando você... É muito difícil quando você pega os caras de frente, assim, ó, sabe? Achei que o cara ia fazer outra coisa ali. Muito difícil quando você pega os caras... POP! Pelo menos com essa aqui, porque elas... São duas balas, né? Então, querendo ou não, é mais lento do que com a... Com a outra... Qualquer outra sniper sem mira, né? Mas, vamos tentar fazer uns bagulho da hora aqui. Eu queria pegar outro streak, que nem eu peguei na outra partida, velho. Não sei se vai dar certo. Nossa, que susto. Jurei que tinha um cara ali, mano. É, safado. Ai! Que susto. Parece que tem uns gringos aqui. É, tem um gringo ali, ó. E aí, tiozão, de boa? Errem. Aqui não tem conversa não, viado. Vem. Você sabe que você quer vir? Uh! Caralho, velho. Tem muito cara aqui. Os caras estão nascendo aqui ainda. Meu Deus. Vai vir uma galerinha aqui, cara. Não! 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 Nossa senhora! Tava fazendo a limpa ali, né, viado? Vamos de novo. Vamos de novo que tá da hora. Cara, eu gostei de jogar com essa sniper, velho. Ela não é tão zoada assim. Ela é zoada, mas não é tão zoada, sabe? É porque ela parece muito com um assalto semi. Daí é bem de boas. Ah, o foda é que minha mira tá meio ruim, né? Aí não facilita a minha vida. Mas gostei, gostei de jogar com essa. Pode pedir ela mais vezes. Achei bem daorinha. Ai! 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 Que merda foi essa, cara? Eu não sei. Ah, não. Ah, não. Sai. Isso. Boa. Nossa, esse cara tá usando essa 12, velho. Essa 12 é horrível, cara. Como que tem gente que tem coragem de usar isso? Não faço a menor ideia, mano. Pois é, galerinhas. Vocês estão acompanhando as copas aí, né? Esse vídeo provavelmente vai sair na sexta-feira, que é no dia do jogo. Então não tem como eu opinar sobre copa, porque, né? Como eu estou gravando na quinta-feira, ainda não aconteceu nada. E também eu não sei que horas que vai sair, né? Se vai ser antes ou depois do jogo. Ah, cara. Mas eu tô ansioso pra esse jogo, viu? Espero que não dê merda. Ah, para, né, mano? Para. Vem. Dá a cara aí de novo, tio. Não, 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 não. Que bosta, velho. Dá pra ter matado esse cara. É easy. Nossa, esse lobby tá muito de boa, mano. Tinha tempo que eu não jogava um lobby assim. Com muito tempo. Muito, muito tempo mesmo. Ah, não. Não fiz isso, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas beleza, tá suave. Eu tô sem ideia de conversar esse vídeo. Deve tá muito bosta meus comentários. Eu tô muito sem ideia, velho. Meu Deus. Pelo menos eu tô jogando bem, assim, né? Razoavelmente. Não tô jogando o Deus do Kod, mas também não tô merdinha. Então tá bom. Nossa, vai ter umas galera aqui, mano. O que você tá fazendo, cara? Você é doido? Nossa, solta de cara. Meu Deus. Eu quero ir lá, eu quero ir lá. Quero matar todos. Quero levar todos pra vala. Vai ter mais gente aqui, mano. Segura os caras aí, teammate. Mano, não dá tempo de atirar enquanto você tá de frente com o cara. De frente, bem de frente mesmo. Tem que puxar a mira um pouquinho antes. Nossa, mas eu tô gastando bala aqui sem nem ver, né, mano? Aí, ó. Não teve o que fazer mesmo. Puts, eu podia ter jogado muito melhor nessa partida. Mas muito melhor. Não sei por quê. Não deu certo. Mas é isso aí, né? Vida que... Acabou. Gente, é isso aí o vídeo de hoje. Foi meio bosta os comentários mesmo. Me desculpa, mas eu tô muito sem ideia de conversar. E é isso aí. Comentem pra mim a próxima example que vocês querem no próximo vídeo dessa série. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.